Beleza, nós vamos estar fazendo outro vídeo aqui de dicas, né, do que eu vou ter que mexer nesse carro meu, esse gol, então o que acontece? Uns três dias atrás eu fui trocar o líquido, o óleo de freio desse carro, do todo sistema, troquei ele, observei que a água minha tinha baixado um pouco. Então eu completei ela até uns três dias atrás e ela não tornou baixado, mas a gente observando aqui, ó, tá vendo? Ela tá pingando ali e eu dei uma pré-visualizada pelo cavalete, cavalete de água da válvula, então o que acontece? O fabricante, ele recomenda a gente trocar tudo, completo, então é o que eu vou fazer. Então, só que tem um detalhe, como tem uns três anos que eu não troco essa água, não limpo o radiador, então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e dar uma limpeza nesse radiador, trocar essa água, trocar o aditivo, colocar um aditivo novo, então eu vou mostrar como é que faz essa limpeza Vou dar várias pausas no vídeo, porque não vai ser de uma vez, hoje eu vou começar limpando esse reservatório e dando a primeira limpeza Aí eu vou ter que sair à noite, amanhã eu vou tornar, dar outra limpeza, porque aí a válvula vai abrir, a água vai circular e tirar a sujeira que tá no bloco do motor, né? Outra coisa é o seguinte, eu vou falar sobre prevenção, a gente que faz manutenção, quando dá na garagem da casa da gente, a gente tem que ficar atento para duas coisas, para algumas coisas As duas primeiras são o seguinte, criança e animal, quando você tá trabalhando, não fica com criança perto de você, porque uma criança, ela é inocente, ela espelha em você como herói Então ela te vê enfiando a mão no motor, embaixo do carro, então no momento de distração sua, às vezes você liga o carro lá para fazer algum teste Essa criança enfia debaixo do carro, e põe a mão numa correia dessa, já pensou? Ou o carro tá suspenso, essa criança ali, você tá mexendo na sua garagem, não é local de criança ficar perto de você, existe idade para tudo Animal, igual eu vou mexer com o líquido aqui, eu prendi meus cachorros, por quê? Vai cair líquido, esse líquido é contaminado, o cachorro vai passar a língua, né? Então você tem que cuidar dessas coisas, você tem que prevenir essas coisas, você tem que pensar nisso, tá? Bom, então é o seguinte, para desmontar isso aqui, tem uma porca aqui, e outra do outro lado Então vai soltar essa, eu vou soltar essas duas, soltar essa mangueira e essa Aí vou dar, limpar ele e vou voltar com o vídeo, tá? Para fazer a limpeza, ok? Então é o seguinte, você tira essa capa, que fica aqui por cima, tá? Tira essa capa e você pega, para tirar ela, ela é difícil, porque muito tempo que ela tá no lugar Então você, com cuidado, vai levantando ela com uma chave de fenda ou algum outro tipo de ferramenta Sem danificar a capa, pega a chave, no caso 11 e retira, tá ok? É isso Bem, ele já tá limpo no lugar, né? Eu não aconselho limpar ele, eu vejo o pessoal dando dica aí, pô, areia, pô, isso, pô É um monte de troço que esse povo inventa Inventa moda não, pega ele, tira o grosso, saque a sujeira lá, lava ele com água abundante Máximo detergente, de boa, deixa ele limpinho, assim, tá bom Ah, mas eu quero ele branquinho Você nunca vai conseguir ficar branquinho, quer branquinho, compra um novo, tá? Porque é o seguinte, isso aqui é normal do plástico amarelar, é a ferrugem do motor, é o calor Então, quer branquinho, compra um novo, não tem jeito não E ó, eu não aconselho ficar inventando esse tempo de, esse povo fica falando, põe areia, põe brita, põe isso, pra quê? É isso aí, tá? Então agora é o seguinte, lembrando, esse processo todo tem que ser com carro frio, totalmente gelado Então aí, no meu caso, ele não tem ar quente, então aí não precisa eu ligar nada lá dentro, só o motor Então, já deixa essa mangueira solta Eu vou acabar de completar o nível da água aqui Já apertei os parafusos aqui em cima Já que você vai fazer isso, passa uma graxinha nele, tá? Confere todas as mangueiras à medida que você for desmontando Você confere todas elas, se elas estão rachadas, duras Aperta ela que você vai sentir, como é que tá o estado dela Então, é isso aí Eu vou ligar o carro e continuar Já liguei o carro A água já tá saindo aqui embaixo, tá vendo? Então você já começa a encher aqui com água Não deixa faltar água aqui não, vai mantendo sempre o nível Vamos ver como é que vai sair o estado dessa Isso aqui é mesmo, é água, não tá muito suja não Vai deixando, vai controlando a água, tá vendo? Vou deixar ela sair bem pouquinho aqui Pela manteiga, você não pode achar faltar o nível, cuidado Vamos ver aqui É, tá saindo até ali, tendo esses télons, tá até sujo não Bota É, é isso Como o meu sistema não tá tão sujo De qualquer forma eu tenho que trocar isso aí Então até sair a água branca, você continua, tá? E toma cuidado com a temperatura do carro e não deixa faltar água aqui em cima Nesse reservatório Vai deixando, sempre abastecendo aqui e saindo embaixo, tá? Até sair água cristalina Se o seu carro estiver sujo, vai sair a sujeira Até a água sair, olha lá O aditivo já tá ficando mais claro, já não tá igual antes Bom, é isso aí Senão o vídeo vai ficar bom Primeira limpeza tá pronta Já montei tudo aqui Né É, a água já se encurrou, tá? Chega dando uma esquetagem, né? Aí, é O detalhe importante agora é você pegar Vim Ligar ele Tá, você tem que ligar ele E deixar ele agora Funcionar Até Acionar o vinho Porque Ele vai pressurizar o sistema agora, né? Então aí você tem que conferir se tá tudo certo Eu tenho que sair daqui a pouco Então né, vai Eu só vou fazer esse teste aqui Esperar a vinheta, tá tudo ok Porque a noite eu tenho uns compromissos que não resolver Aí amanhã Eu já vou fazer tudo de novo Porque aí a válvula já abriu Ela já se abriu Então o que que eu acorde? Pegou toda aquela sujeira do bloco do motor Julgou também pra frente Então eu vou limpar Aí eu vou continuar Tá Vou continuar Vou trocar a peça, né? Tá com defeito É um dia churroso, gostoso aqui Aproveitando essa água Dessa Tudo aí Pra dar uma Pegando essa água E limpo e jogando aí mesmo Ela mesmo Tá As peças já comprei Aí quando o sistema estiver todo montado e pronto É o aditivo e a água desmineralizada Ok? Mostra as peças É o tubo, né? Que vai até na romba Na Bomba de água Tá certo? Então esse é o tubo Ok? Aqui é a A válvula Válvula de qualidade Marca boa Não compensa você Economizar Não compensa você Economizar mesmo Tá? E foi até barato as peças O cavalete O cavalete tá aqui Vamos ver aqui O cavalete Comprei um Um silicone É Forma junta De alta temperatura Porque Na hora de fazer Essas montagens Eu vou passar ele Junto aqui Pra Vedar melhor Que aconselhava Então quer dizer É o que eles recomendam Comprar Já que você vai trocar Uma peça Tem que trocar todas E não sai caro Acho que tudo aqui Saiu por 90 reais Já tem costume De comprar Na loja lá Ela diz Me vende Peças só boas Tá? Amanhã A gente dá Seguimento Tchau gente Já Dei a segunda Lavagem Retirei a água Então o negócio É o seguinte Retirei a Cavalete Também Tá? Aproveitei Tirei o cavalete Você tem que limpar A área toda Tirar a bobina Tá vendo? Você tem que limpar Sua área todinha Aqui pra você trabalhar Aí O cavalete É o seguinte Tá gasto Onde ele encaixa Aqui Principalmente Essa Borracha Você vai precisar Soquete Oito Dez Chave Allen Tirar a bobina E alicate Chave Allen Chave Allen Essas coisas Tá? Basicamente É isso aí Então agora Eu vou dar uma limpada Aqui E vou fazer a montagem Tá bom? É difícil não Tem que ter paciência Porque é chatinho Pra tirar esse treco Viu? O ponto chave Você não pode ter É É Pressa É preparar o local Eu tive que usar Uma lixa mais grossa E uma lixa 120 Porque aqui Ó Tava tudo encrostado Agora tá limpo Tá lisinho Tá bem Acabadinho Então quer dizer Tá pronto pra receber a peça Então você tem que preparar Bem o local O bom de ser usado aditivo É isso aqui Ó A borracha tá novinha Por dentro Todas as mangueiras São assim Então não esquece Tem que preparar O local bem Senão não adianta Depois vai dar vazamento Pois é Sabe aquele cara sortudo Que tem sorte mesmo Então Cavaleia de novo Veio com defeitos Aí eu Tô remontando O Antigo Pra dar pra mim Lá na Na loja Trocar Como dizem Né Enem também Nasce morto É isso aí Deixa eu ir lá É isso aí Já Depois dessa luta E troquei a peça Tá tudo Novinha Já preparei o Aditivo Ele pede um por um Então já tá preparado Só vou abastecer aqui E vou finalizar esse vídeo Falando o seguinte A coisa é assim mesmo Não precisa esquentar a cabeça E tem dificuldade nenhuma Não pode fazer Não é nenhum Bicho de sete cabeças Do mesmo jeito que eu peguei ali Desmontei É só você remontar também Seguir os meus passos Marcar direitinho Não tem necessidade nenhuma Não Então É completar a água agora Que já tá tudo preparado E ir pro abraço Completar aqui Todo mundo sabe Não tem mistério nenhum Não É colocar o aditivo aí Ler o que ele pede A mistura Com a poção dele Boa Valeu Espero que Ajude alguém por aí Um abraço Tchau Tchau